Música Música Rody Música It's like people latinos I just made that shit up right now You guys are amazing, I love you guys, you really You guys are the shit My heart is the same, I love you guys I'm a little bit of a kiss I'm a little bit of a kiss But I'm a little bit of a kiss I'm a little bit of a kiss I love you guys 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 E eu sou o poema que esperas, e tu és minha condena Não importa quem creste, se adorme, tu não me corresponde E meu coração se despegue, meu amigo, meu amigo, meu amigo Obrigada, galera E sou o chico das poesias Amém, meu coração, meu coração, meu coração E seguirem, meu amigo Amigo, brincando Não importa quem creste, se adorme, meu coração, meu coração Amém, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração Amém, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração Amém, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração Amém, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração Amém, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração E que te dirás, minha vida, que me amas, imaginando, esperando, tenerte comigo e irá. Estamos, 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 rata de carinho, meu coração, vestido de cheiro de esperado, dormimos, vamos, vamos, vamos. E que o coração, si tu és mio, meu coração, n eventos que showerá. Eu sou o poeta de mil benes e tu és mio menés. E que o coração, que importa que me engano seja como parou, gelou lugar e tohammer. Mi coração, si tu és mio, meu coração, n eventos que showerá. E que o coração, si tu és mio, meu coração, n area, que me digas不起, A Lívia Pino Que me lembra, que me lembra, que me lembra E te coraçãs das milha, 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 milha E eu sou o seu poeta milha, e tu eras milha E o meu, 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 meu coração, sim, meu Nova Vida